e fala pessoal do canal lugares que eu ando Carlos Henrique aqui para mais um vídeo do nosso loteamento areias do junco loteamentos para chácara lotes para chácara 40 por 40 40 de frente por 40 de fundo a gente já trouxe alguns vídeos aqui se você não viu já se inscreve no canal do Bento deixa o like e vai descendo aí o canal vai descendo vai descendo você vai achar vários vídeos vídeos de loteamentos nossos tanto aqui como em outros lugares também fica de olho aí para não perder nenhuma oportunidade são sempre lotes gigantesco e com parcelas pequenininha sabe o que significa essa bandeira aqui sabe o que significa essa bandeira aqui a gente já trouxe alguns vídeos para vocês que tá abrindo área nova no junco tá abrindo área nova tá abrindo área nova e sempre o pessoal fica mas a gente vai comprar um lote aí não tem nem planta como é que a gente vai fazer fazer para saber qual é o nosso lote velho de 50 lotes que a gente tem aqui nessa área nova deve tá agora quatro ou seis livres vamos abrir já mais outros ali que vão dar mais em torno de mais 12 lotes e essa bandeirinha aqui igual a outra bandeira que tem ali várias outras que tem no loteamento é a marcação das ruas ou seja ainda essa semana na semana que a gente tá gravando esse vídeo vai vir a nossa máquina Patrol abrir as ruas aqui do nosso loteamento abrir as ruas da área nova e eu sempre avisei você que tá esperando abrir rua você que tá esperando ficar tudo pronto não vai ter mais lotes eu avisei lá atrás então agora que vai ser aberto aqui as ruas nós temos só seis lotes disponíveis e você que ficou com dúvida e ficou com o pé atrás e não veio comprar ainda talvez daqui a pouco não tenha mais nenhum então já corre e ainda temos seis lotes aqui disponíveis ainda temos para você quer comprar dois juntos ainda temos as ruas vão ser abertas a área tá novinha aqui para você tá adquirindo seu lote construindo sua casa de campo sua chácara sua mini fazenda seu sua casa o seu império seu patrimônio afinal de contas né quem investe em terra quem investe em terra quem atira em terra meu amigo nunca erra vem embora com a gente tá aparecendo para você aí dois números o número do Daniel é mais para você você que quer falar por ligação quer falar por ligação entre em contato com o número Daniel quer falar por WhatsApp pode ser com Daniel também ou pode ser direto comigo Carlos Henrique eu vou ter o maior prazer e a maior honra de te atender tô esperando tua ligação ou tua mensagem e aí e aí e aí Obrigado.